Marisa, a Graça Diniz, que é nutricionista, está com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter você. Ainda mais pra gente conseguir desvendar os alimentos industrializados. Porque a gente sempre ouviu o nutricionista dizer que alimento industrializado não faz bem. É. É, mas por que não faz bem? Por causa do teor de sódio, que muitas vezes, ele tem que ter uma vida longa na prateleira, Kátia. E isso exige que sejam adicionados alguns conservantes. Então, não são todos. Alguns fazem parte do nosso dia a dia. E é isso que a gente vai ajudar agora. Olha, você vai ficar chocada. Nós vamos te mostrar na mesa o teor de gordura e de sódio de alguns alimentos que fazem parte da vida da gente. Temos uns mitos e verdades. Vamos começar por eles, ó. O açúcar é um produto químico e não alimento. Sim. É verdade? Isso, é verdade. Ele é considerado só um produto químico? Só um produto químico por causa do processo de refino. Quando você tem um açúcar orgânico ou um açúcar de melhora que ele teve menos refino, ele não é considerado tão produto químico. Então, esse açúcar branco que a gente consome é um produto químico. Apesar dele ser na origem da cana de açúcar, ele passou por várias etapas, por vários processos. Então, quanto mais branquinho e mais fininho o açúcar, mais químico ele é. Sim. Maior foi o processo de refino. E qual a consequência do uso em excesso do açúcar, portanto, desse produto químico, para a saúde da gente? Então, Kátia, na realidade, o alto consumo de açúcar é considerado um vício. Quando você pega uma criança e você consome, dá muito açúcar para essa criança, vai alterando as papilas gustativas. E se torna um vício, como se fosse uma bebida. Altera as papilas gustativas? Altera, altera. A criança, ela reconhece os sabores. Você coloca uma coisa amarga na boquinha dela, ela reconhece o doce também. Só que a concorrência depois, Kátia, é desleal. Ela não vai querer comer uma fruta se você acostuma essa criança com o paladar doce. Quer dizer, o açúcar da fruta, para a criança, é positivo. Mas quando come um açúcar branco, a sensação de felicidade, de compensação é muito maior. É muito maior. Ela dá aquela sensação, aquela euforia e depois vai, pelo processo da glicemia, da produção da insulina, que aí é uma parte mais assim de bioquímica. Por isso que a gente pede para não adicionar o açúcar na madeira da criança. Não é necessário. Nem na fruta, né? Só o açúcar da fruta frutosa já basta. Já começa a acostumar errado, né? Já, já começa. Vamos para mais um mito? Vamos ver mais um. O açúcar está presente somente em doces, bolachas e sorvetes. Não. É, esses são adicionados. Na realidade, o carboidrato, o arroz, o macarrão, ele vai virar açúcar no nosso sangue, no nosso organismo. Então, a pessoa que tem diabetes, ele pensa que ele tem que tomar cuidado só com o açúcar. Mas não. Tem outros alimentos também que tem açúcar, que depois, todo um processo bioquímico no nosso organismo vai virar açúcar. Vamos mostrar esses alimentos? Claro. Isso aqui, gente, é chocante. Isso é filme de terror. Porque quando a gente vê uma batata frita, a gente fala, nossa, tem muita gordura, né? Bastante. Tem bastante gordura. É, a quantidade, na realidade, né, para uma porção... É isso tudo. É, uma xícara e meia. Porque quando você vê a embalagem, quando está escrito na embalagem, na realidade, não é a embalagem toda. É a xícara. É a porção. Mas aí... Tem que ler lá, xícara e meia, xícara. É, tem que vir. A nossa legislação exige que venha uma porção, tamanho da porção. Às vezes ela tem 30 gramas ou ela tem uma xícara e meia. Então, tem que ficar atento, porque a mãe pensa que é o pacote, mas não é o pacote. Mas menina, uma xícara de batata a gente come num piscar de olhos. Ah, com certeza. Então, quando eu como uma xícara de batatinha frita, essa industrializada... Você tem tudo isso de gordura. É como se eu pegasse isso aqui num copo e... Com certeza. Agora, você imagina para uma criança, o fígado dessa criança... É todo o metabolismo para nós também, né? Para nós, para os adultos. Mas a nossa preocupação... Porque as crianças levam, né? De lanche, na escola, pensando que é uma coisa prática. Sabe o que me chocou? Biscoito Weaver. Gente, isso aqui tem muita mãe que manda também no lanche dos filhos a bolacha Weaver. Aí você fala assim, ah, mas tá bom, aqui tem gordura. Tá, mas quanto de gordura? Aqui... É a quantidade de açúcar. É a quantidade de açúcar. De açúcar que tem na porção. Na porção. Na porção de 30 gramas. Que são o quê? Cinco bolachos? Cinco biscoitinhos, isso. Cinco... Ó, os meninos foram generosos. Eu vou até tirar. É. São cinco só. E a criança, Kátia? Isso. Uma adolescente come um pacote inteiro. Ó, temos duas porções aqui, ó. Por na mesa, só pra você ver. É. É muita coisa, gente. Gente, é muita coisa. E aí você pega uma criança que está em formação. E... Formação neuronal. O sistema de metabolismo dela tá em formação. Ela está crescendo. E você já coloca isso tudo? E você já coloca isso. É complicado. Gente, já que a quantidade de açúcar são praticamente 55 gramas numa porção de cinco biscoitos suave, mas... Essa quantidade de gordura. A quantidade de gordura, esse troço aqui, gente, é quase o dobro da batata frita. É muito, é muito. E a gente não se dá conta. Não se dá conta pra uma criança que tem o fígado pequenininho. E aí vai exigindo cada vez mais o adolescente. Isso sem falar que essa gordura, normalmente essa bolacha, é gordura vegetal hidrogenada. Sim, e o que é pior, Kátia, quando você dá isso pra uma criança, esses produtos, eles dão uma saciedade muito grande. E aí a criança não vai querer comer fruta, ela não vai comer os legumes, porque ela já está saciada. Então são dois problemas. O problema de consumir esses alimentos e a falta das frutas e das verduras. Dos nutrientes, né? Que você não tem o zinco, o selênio, o cálcio, pra ajudar o fígado dessa criança a eliminar, né? Todo o metabolismo, a eliminar toda essa gordura, né? O pâncreas tem que produzir muita insulina, porque tem muito açúcar. Agora você imagina isso? A gente multiplicando por todos os dias que a criança come. Aí você fala, mas eu não dou bolacha o Eiffel todo dia. Eu dou recheada, eu dou outras coisas. Isso é tudo industrializado. Essa é a prática clínica no consultório, Kátia. Quando eu faço, né? A gente chama de anamnese, a pesquisa, só de vez em quando. Aí eu falo, bom, na segunda foi esse biscoito. Aí quando você pergunta o outro, só de vez em quando. Foi o outro, foi o chocolate. Só de vez em quando, foi a batata. Os cinco dias da semana, você tem os alimentos. Com porcaditos. Com certeza. Isso, gente, porque a gente não tem aqui aqueles salgadinhos. Que aquilo ainda tem coisas piores, né? A criança fica com a linguinha toda amarela. É um corante absurdo, né? Problema de alergia, a criança tem aquela tosse, aquele catarro. É a matéria-prima que você tá dando pra essa criança. E ela fica alérgica, porque o organismo dela não consegue dar conta. Não tá nem preparado pra tanta agressão, né? Não está. Temos algumas dúvidas, a Marisa Graça Diniz, que é nutricionista, vai responder. Primeiro, a Juliana. Essas panelas que fritam com ar quente, realmente deixam os alimentos mais saudáveis, por não conter óleo na preparação? Depende da preparação. Por exemplo, a batata. A batata, ela tem amido. Quando você aquece ela, ela tem a liberação de alguns componentes. Se você colocar com menos óleo, melhor. Essas aí, por exemplo, não vai nada. Mas mesmo assim, o aquecimento do carboidrato pode danificar um pouquinho a estrutura do alimento. Então, assim, é melhor do que a fritura de imersão. Não tenha dúvida. Mas também não dá pra abusar. Mas também não dá pra abusar. Não adianta. A máquina não faz milagre. Não faz milagre. O ideal é descascar mesmo a batata e consumir. E uma vez ou outra, né? Juliana, então pode, mas não todo dia. Não sempre. Não é porque também é da panela de ar quente. Ou então tem gente que faz asinha de frango. Come um quilo e meio de asinha de frango. Porque achou que... Mas o próprio frango, ele já tem a gordura dele, que quando aquece, ele acaba liberando, né? Não tem jeito. A gente observa quando esfria, né? O frango aí fica aquela capa assim de gordura. É. Aqui a gente tem, ó... Ah, vou mostrar o macarrão instantâneo. O macarrão é isso daqui, né? Gente, o macarrão instantâneo... E aqui é com o pozinho já de preparo? Já. Já com o pozinho, é. E às vezes a mãe fala... Ah, mas eu não coloco o pozinho. Tá, mas ele já foi pré-frito na empresa. Foi o que nós falamos. Ele já foi. Então, ele já vem com isso. Com esse tantão de óleo, ó. E o problema maior, Cátia, do macarrão instantâneo é o glutamato monossódico. Que tem... O glutamato monossódico, pra criança, ou mesmo pra nós, é extremamente excitatório. A criança fica muito agitada. Então, essas crianças que muitas vezes são diagnosticadas hiperativas, pode ser devido a uma alimentação inadequada, né? Claro, porque, gente, tudo é matéria-prima que nós colocamos. A criança, ela tem a plasticidade neuronal, está formando o neurônio. E você vem com o glutamato monossódico, é muito tóxico. Pro cérebro dessa criança, ela é muito pequenininha. Ele não dá conta de detoxificar. E a criança fica muito agitada. Vixe. Muito agitada. Agora, e o oposto? A criança que fica apática, pode ser também, depois da mal alimentação? Pode ser também, porque faltam nutrientes. Pobre nutrientes, né? Pobre nutrientes. Não tem zinco, não tem selênio. Você não forma vários hormônios, né? Pra essa criança que está em desenvolvimento. Então, é aquela criança que não tem vontade de brincar, não tem vontade de participar de nada. É porque a alimentação dela está errada. Ela está desnutrida, né? Sim. Só pra você em casa ter uma ideia. Se eu estiver errada, me corrija. Tá. Eu ouvi dizer que esse macarrão instantâneo, com o pozinho e tudo, tem 420 vezes a mais a quantidade de sódio que a gente teria que ingerir no dia. Com certeza, isso é verdade. 420? É muito, gente. É muito, muito mesmo. Porque quando vem na embalagem, vem lá a quantidade de sódio pra uma dieta de 2 mil calorias. Mas uma criança pequena de 3, 4 aninhos, ela precisa bem menos. Então, é muita quantidade de sódio. Então, você imagina os rins. O nosso rin, ele tem 11 centímetros, né? Ele é assim. De uma criança é isso, gente. Tem 3 dedinhos. É muito pequenininho, gente. Não faça isso com as crianças. Evitem o máximo. E aí, a minha prática clínica, que as mães perguntam, mas doutora, o que eu faço? Porque a criança pede, ela quer. Só pede porque já aprovou. Porque já aprovou. Então, assim, evita. E aí, conversa, né? Lá na pediatria do hospital, a gente atende, conversa com a criança, explica, olha, a mamãe não sabia. Agora, a mamãe sabe, né? E faz um outro macarrãozinho mais gostoso. Isso, uma vez ou outra, né? Estipula um dia da semana pra evitar. A gente não trouxe aqui, mas hoje em dia, com essa vida corrida que a gente leva, algumas mães compram aquelas papinhas industrializadas. Os potinhos. Eu tenho um horror a potinho. Porque você abre e tá pronto. Refeição instantânea. Então, você abre o potinho e você dá todos os dias, no almoço, no jantar, o raio da sopinha de potinho e a sobremesa de potinho. Então, a criança, ela não reconhece. Porque se você observar, eles têm todos o mesmo sabor. Menina, eu já provei a galinha. É tudo a mesma coisa. Então, se você tem um bebê e você dá o frango, ele reconhece o sabor do frango. Se você der a carne, ele reconhece. A cenoura, ele tem que identificar pra que não seja seletivo lá na frente. Senão, é aquela criança que não vai comer nada. Então, se você dá esse tipo de potinho, ele não reconhece o sabor. Então, a criança que hoje não come nada, a maiorzinha, é porque lá atrás, ela pode não ter tido contato com esses alimentos. E intrauterino até. A gestante, sim. O que a mãe comer na gestação, é o que a criança, sim, já na vida intrauterina, no leite materno. Leite materno, gente, é essencial. O leite, ele oscila durante o dia. E é de acordo com a alimentação da mãe. Então, aquelas histórias... Tudo passa pelo leite materno. Que as nossas avós falavam, comer chocolate, repolho, ovo cozido, dar gases na criança, é verdade? Na minha prática clínica, sim. Eles falam assim, não, pode comer de tudo. Passa, lógico. Porque a nutriz, que a gente chama, que é a mãe que está amamentando, ela não pode tomar medicamento, passa pelo leite. Sim. Então, se ela come algo assim, com alto teor de sódio, tudo isso vai passar pelo leite materno. Então, uma mãe, uma nutriz, né? Uma mãe que está amamentando, que tem uma alimentação bem diversificada, o paladar dessa criança é o que vai ser depois. Tudo passa pelo leite materno. É verdade que uma mãe, um pai, tem que insistir 120 vezes, às vezes, com a criança, naquele mesmo alimento. No modo de preparo. Para ela reconhecer? Sim, para ela reconhecer o sabor. Muda a forma de preparar, ele não gostou da cenoura. Insiste. Faz de outro jeito. Faz de outro jeito. A banana com o mamão, assim, quando a gente faz a introdução alimentar. E não tenha pressa, você tem uma fase para introduzir. As mães para os bebezinhos de quatro meses já querem introduzir a sopinha, já querem introduzir a frutinha. Calma. O glúten tem um, né? A partir do sexto, sétimo mês. Então, tem uma fase. E para você não dar alguma alergia, alguma intolerância nessa criança. E às vezes a gente fala, a criança é alérgica, mas minha família chega de gente alérgica. Isso, é a família. Então, tá. Então, agora, todas as próximas gerações. Gente, isso não é. Você consegue quebrar esse ciclo. Não é porque... Ai, todos são diabéticos, lógico. A diabetes, sim, você tem. Mas, espera lá. Então, vamos mudar? Mas, mesmo a gente tendo a genética, a gente pode mudar? Pode. Com certeza. A gordura abdominal em excesso também vai propiciar o diabetes tipo 2. Com certeza, gente. Tem a parte genética. Tem. Já traz, já. Mas, você consegue, por exemplo, com a amamentação. A amamentação tem que ser. Você pega uma criança, por exemplo, de 4 ou 5 anos. Mãe obesa, pai obeso, com histórico de diabetes, de avós diabéticos. Essa criança tem uma grande chance se continuar com os hábitos alimentares ruins. Isso só depende, gente, de pai e mãe, viu? Eu tô falando. Não é de mais ninguém. Porque hoje estamos na época do... Vamos terceirizar. Eu sou brava, Cátia. Eu falo, gente, criança não tem cartão de crédito, criança não vai no supermercado. Quem coloca o alimento dentro de casa somos nós. E somos o exemplo. É, mas se a criança tá acostumada a já comer tudo errado, você vai ter que ter o dobro, o triplo de paciência pra reverter a situação, né? Mas é o que eu falo, gente. Por exemplo, né? Eu vou pro... O bolinho pronto. Pro bolinho pronto. Isso que nós temos que resgatar, Cátia, é trazer essa criança pra cozinha. Pra fazer junto. Todas nós trabalhamos, eu também chego tarde em casa. Mas, gente, são 10 minutos pra você fazer um bolo. Rapidinho, né? E falar pra criança, vamos fazer um bolo gostoso pra você levar de lanche amanhã na escola? Escolhe a frutinha que você quer colocar. Pronto, escolhe. Vamos fazer um bolo de banana? De maçã. E hoje tem as forminhas de cupcakes. As crianças adoram. Você dá N receitas aqui. Sim. Então, vamos colocar em prática, gente. Trazer a criança aquele cheirinho gostoso na cozinha. A mãe teve o preparo. Ela não pegou o pacotinho e colocou na lancheira. E outra coisa. Eu acho que é isso que nós temos que resgatar. Estimula a criança até colocar, já que ela vai ajudar nesse bolo. E alimentos que ela nunca me comeu, né? É isso que eu trabalho no consultório. Vamos ajudar a mamãe? Aí eu passo receitas. Aí quando volta, no retorno, fez? Fiz, gostei. E olha, então tem uma opção pro lanche. A doça com tâmara, com ameixa, com tanta forma, né? Fica muito gostoso. Tenham mais algumas dúvidas aqui de telespectadores. Vamos ver a outra. Paulo Lima. É verdade que a salsicha de cachorro-quente é um dos alimentos industrializados? Nisto, o Paulo Lima pergunta o seguinte. É verdade que a salsicha de cachorro-quente é um dos alimentos industrializados que mais contém gordura? Sim. É verdade, né? Muita gordura. Salsicha. Tanto que a textura dela remete também a isso, né? E aí as pessoas falam assim, ah, mas eu uso a salsicha de frango. É gordura de frango, né? É gordura. É gordura igual. Na realidade, é a essência que eles colocam, né? A quantidade de frango, a quantidade de carne que tem é muito pouco. E assim, gente, tomar muito cuidado com os embutidos em geral, né? Não só a salsicha. Olha, todos os embutidos, né? Peito de peru que as pessoas acham que é saudável. Que é saudável, não é. O outro mito é verdade. Não é, gente. Peito de peru é uma das coisas, assim, tem estudos que mais dá câncer de esôfago e de estômago. Peito de peru? Peito de peru, presunto, devido ao nitrito e ao nitrato, que a hora que ele cai na mucosa do nosso estômago, forma um composto chamado nitrosamina. E vai machucando e as pessoas pensam que é saudável. Então, resgatando o jantar. Então, às vezes você fala assim, ai, comi um peitinho de peru, me caiu bem. Ai, é frescurinho, acho que foi o café. Não é o café, não. Não é. São os componentes químicos desse elemento. São os componentes químicos, porque assim, hoje, Cátia, o que que acontece? As pessoas substituem o jantar por outro lanche, por outro café da manhã. Então, um queijo branco? É, um queijo branco, sim. Uma opção de lanche seria, claro. Uma moçarela. Claro. Mas evitar esses embutidos, porque assim, somos formados por trilhões de células. Desses trilhões, 50 milhões são renovados diariamente. O que forma cada célula no nosso organismo são nutrientes. Ai, eu brinco, até ontem, oito e meia da noite, que foi a última hora que eu estudei, se não descobriram mais nenhum, são 44. Zinco, o selênio, o cálcio, o magnésio, o molibdênio e assim vai. Então, tem que ter o alimento e o lanche da noite não vai. Isso é pra café da manhã, tem que ser o jantar, o arroz, o feijão, uma sopa, uma salada. Porque aí você tem, olha o zinco, olha o cálcio, olha o magnésio. É como se a gente fosse, tivesse uns quadradinhos e a gente vai marcando todos os nutrientes que a gente tá oferecendo pro nosso corpo, né? Isso. E aí, aí vem o emagrecimento. Porque a pessoa fala, Cátia, ai, eu como tão pouco e eu não emagreço. E tem gente que come pouco mesmo, não emagrece. Mas não tem, Cátia, porque qual é a matéria-prima de qualidade que você tá dando pro seu organismo? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu como o dobro do que o Rodrigo come. Eu emagreço, olha a minha calça já, olha como tá essa calça. 15 dias a bichinha tá caindo. Só que eu como muito mais, ele come muito menos, ele pula a refeição e ele come gelatina com granola à noite. Eu como comida. Sim, olha aí o exemplo, você come comida. E às vezes tem o metabolismo de cada um. Mas tem o metabolismo. Os nutrientes também, né? Tem os nutrientes, tem a mastigação. Comer devagar é importante. Isso, comer devagar. Cada um é cada um, a gente tem a individualidade. Ontem no consultório mesmo, uma senhora falou assim, eu não sei por que o meu colesterol está tão alterado, se o meu marido come a mesma coisa que eu e o dele não está. É o metabolismo. Indivíduos diferentes, né? Indivíduos diferentes, né? Se a gente quisesse partir de hoje, porque daqui pra trás a gente já não muda, né? Já foi e a gente já vai colher as consequências do que a gente comeu e a gente fez até hoje. Mas daqui pra frente. Tudo bem, viver sem embutido, você fala assim, ah, tá, tem gente que consegue, mas pra mim que não consigo. No máximo, quantas vezes por semana seria o ideal? Uma vez por semana. Uma vez. Um embutido. Um embutido. Naquele domingo à noite que você não tem nada pro lanche, assim, que você saiu e não tem nada. Só. E na segunda-feira joga fora o que sobrou. Não tem que ter, gente, isso na geladeira de segunda a domingo. Não faz parte da alimentação. Faz um patê de frango, de atum. Patê de palmito, eu adoro. Patê de palmito, patê de sardinha. Sardinha é riquíssima em ômega 3, é riquíssima em cálcio. Mas sem maionese, né? É, faz com ricota. Faz com ricota. Abacate com atum, fica super gostoso o abacate. Eu trabalho muito com abacate. As pessoas têm um medo de consumir o abacate. Ah, é uma delícia. Porque acham que abacate engorda. Tem colesterol, né? Não, não tem, gente. Abacate é excelente. Abacate com atum, você usa pra fazer o patê. Bem gostoso, né? Aqui, olha, o suco. Esse é industrializado. Esse é o industrializado. É o da caixinha. É o da caixinha. Isso aqui é o que tem em um litro, né? No copo, tá? São 130 gramas de açúcar. Então, assim, realmente é muito pra aquela criança. E aí a mãe fala, mas doutora, o que que eu coloco na lancheira? Aí eu falo, o que que a sua mãe colocava na sua lancheira? Chega a mesma proporção, né? Dá pra levar, gente. Dá pra fazer um suco natural. Faz na hora. Ou congela. Faz com a polpa congelada. Dá pra levar na lancheira. E deixa, gente, no copinho, meio congeladinho. Isso. Porque assim, até a hora do lanche da criança, já descongelou e tá fresquinho. E de preferência, Cátia, uma garrafinha escura, pra quem oxide com a luz. Porque se oxidar, você perde. Tem lancheirinha fechadinha. E as nossas que eram aquelas vagabundinhas de plástico? Plástico, Cátia. Aquelas bem horríveis. Aquelas protegiam, porque eram escurinhas, né? Protegiam, sim. Então, quer dizer, a criança não precisa dessa quantidade. Ou, gente, toma água, né? Assim, Cátia, se a criança almoça bem, esse lanche da escola, não precisa ser um lanche com uma densidade energética tão grande. Porque depois ela não janta. Porque a criança, ela quer brincar na hora do intervalo. Então, manda uma água, uma água de coco. Sim, água de coco é bom. Pode mandar aí um meio pãozinho com queijo, alguma coisa. Porque depois ela tem o jantar em casa. Senão come tanto também na hora do lanche que acaba nem jantando direito. Acaba nem jantando. Temos outra pergunta, vamos ver de quem é? Na verdade, tem um monte de perguntas. Da Sandra Silva. Sucos de caixinha feitos à base de soja, fazem bem para a saúde? Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque, assim, a soja, ela tem um composto chamado isofavona, que ela ocupa o receptor do estrogênio no nosso organismo. Então, assim, você está alterando os hormônios dessa criança. E mesmo o nosso. Minha prática clínica, eu não trabalho muito com soja, nem com suco de soja. Porque também eles têm muito açúcar. A quantidade de soja, e você altera. Tem alguns trabalhos das meninas estarem menstruando muito cedo. Não é por causa do hormônio do frango. É por causa da soja, porque você está alterando o ciclo hormonal. É como se você estimulasse esse estrogênio mais cedo, né? Estimulasse meninos, Kátia, com ginecomastia, com peitinho. Com peitinho. Isso é a soja que causa. Mas você sabe que eu estava vendo um dia desse uma pesquisa que dizia que as meninas orientais menstruam muito cedo justamente por isso. Porque desde a terra, a infância, estão acostumados, e suas mães e avós também. Isso já é um hábito a muita soja. É, a soja que no Japão mesmo que eles consomem é a soja fermentada, né? Que é o tofu, o miso, é um pouco diferente da nossa. Mas eles já estão mais... Já estão mais... Já a indústria também já está lá, já com essa soja nossa. Já piorou bastante para os ancestrais. Já, 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 já. Para os homens, a soja é ainda pior, não é? É pior. Mas eles dizem que pode até dar câncer de próstata. Sim. Eu, na minha prática clínica, eu não coloco. E se chegar e falar, olha, vamos substituir, vamos colocar um suco natural, coloca suco de limão, adoça com banana, suco de maracujá, não precisa pôr açúcar, não precisa pôr adoçante, você adoça com a banana. A banana serve, assim, para adoçar tudo na nossa cozinha. Nessa moda desses smoothies da vida, você faz o iogurte com a fruta, a banana é tão melada que a doça. Que é uma delícia. A manga, tantas outras coisas, né? É muito, muito gostoso. Aqui a gente tem o leite com achocolatado. Quantidade de açúcar. No copinho? É. É bastante? É bastante. É uma mulher de sopa? É, isso daqui é aquele que é na caixinha que a mãe manda. Então a criança toma isso daí, aí para ela prestar atenção na aula é muito complicado, porque ela fica muito excitada. Esse açúcar exerce no cérebro dela uma agitação muito, muito grande. Olha, faz o seguinte, você mãe, você pai que está assistindo a gente, você avó, você cuidador de uma forma geral. Ou até você adolescente. Você percebe que você muitas vezes está agitado demais. Ai, que bom, eu estou tão feliz. Isso não é felicidade, não. Isso é excesso de produtos químicos, industrializados, como a gente aprendeu hoje com a doutora Marisa Graça Diniz, que é nutricionista. Então vale para pais, vale para filhos, principalmente para adolescentes que também, nessa fase, acabam se alimentando de um jeito muito errado, né? Muito errado. E aí fala, a pessoa é chocólatra, gente. É complicado. Não existe dependência de um produto. Você gostar é uma coisa. Você pode evitar, né? Você necessitar é outra. É porque está faltando outros nutrientes, né? A proporção desse chocolate, quem vence? O chocolate ou eu? Olha a proporção. A gente que decide, né? É verdade. É o que eu falo. Você não resiste ao chocolate, você não resiste a nada. E aí, quando você coloca os outros alimentos com cromo, com vanadil, a canela, Kátia. Gente, para evitar um diabetes, uma colherzinha de café de canela por dia. Você tira a sua compulsão por chocolate. Uma colherzinha de café de canela? De canela. Eu amo trabalhar com canela. Olha, vamos ter que fazer o seguinte. A doutora Marisa Graça Diniz vai ter que voltar. Acho que vem um quilhão de vezes para a gente aprender tudo isso. Isso, mas só hoje, nessa aula que ela deu para a gente, a gente já tem muito aprendizado a ser colocado em prática. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dela? Ela trabalha lá no Hospital Bandeirantes, o site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. A gente é o que a gente come. De vez em quando tudo bem abusar, mas todo dia não dá, né? Obrigada, sucesso. Eu te agradeço. Adorei te conhecer. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço.